Olá, tudo bem? Como está você? Muito feliz em ter você aqui no nosso canal mais uma vez. Ou se for a primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal de Psicomedicina e Medicina Natural. Meu nome é Marco Menelau, sou cientista, sou pesquisador e vou aqui falar para vocês, dar continuidade com vocês a esse processo meu de relatar a minha experiência com o jejum intermitente. Bem, já falei muito o que é o jejum intermitente e não vou ficar repetindo aqui. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, a minha experiência está desde a primeira parte do vídeo, são seis partes, essa é a sexta parte. Bem, vou falar hoje sobre o que aconteceu nesses últimos três dias. Bem, eu venho fazendo o jejum intermitente há dez dias e no começo foi um pouco mais fácil. Para minha surpresa, agora está sendo um pouco mais difícil. O dia de anteontem não foi fácil. Quando chegou sete horas da manhã, bateu uma fome muito grande. Aí, aquela história, eu não sei se isso era fome mesmo ou se era vício. Porque, na realidade, muitos alimentos viciam a gente e funcionam como uma droga. E o nosso organismo fica dependente desses alimentos. Então, no momento em que você está se libertando do vício, dá aquela vontade de comer aqueles alimentos. Então, eu senti vontade de comer, certo? E essa vontade de comer pode não ter sido fome realmente. Pode ter sido vício. E aí, o que aconteceu? Eram apenas dez horas de jejum e eu tinha que fazer quatorze. E eu fiquei naquela, me diz o que é que eu faço? Aí, começou a dar aquele mal-estar, aquela sensação de lezeira na cabeça. Aí, eu pensei, sensação de lezeira na cabeça pode ser baixa de glicose. Bem, tudo bem. Eu peguei o equipamento de medir a glicose, o HGT, fiz o HGT, peguei o sanguezinho do meu dedo, coloquei e deu 100 de glicose. Ou seja, o meu glucagon estava funcionando perfeitamente. O que é que isso quer dizer? Glucagon é um hormônio produzido pelo pâncreas, pela parte endócrina do pâncreas, nas células alfa das ilhotas de Langerhans. Células alfa, não são as células beta. As células beta, elas produzem a insulina. Então, quando você está em jejum, o que é que vai acontecer? A tua insulina vai baixar e o teu glucagon vai aumentar, porque vai começar a ser feito o processo inverso ao da insulina. Enquanto a insulina manda o fígado fabricar gordura a partir da glicose, manda o tecido adiposo guardar gordura, a insulina é um hormônio que engorda você, o glucagon faz o contrário. Retira a gordura do tecido adiposo, manda sair ácidos graxos das células adiposas, das células gordurosas, para a corrente sanguínea, para esses ácidos graxos serem queimados, ou quando chegarem no fígado, serem transformados em glicose ou proteína. E no fígado, o glucagon tem o efeito de promover a gliconeogênese. Em primeiro lugar, a glicogenólise, o que é que quer dizer glicogenólise? A transformação do glicogênio em glicose. Glicogênio é uma molécula grande, composta de várias moléculas de glicose. É uma das formas que o organismo utiliza para armazenar, aliás, é a única forma que o organismo armazena glicose nele. Certo? Na forma de glicogênio. Dentro das células do fígado e dentro das células musculares. Então, quando você começa o jejum, você começa primeiro a usar esse estoque de glicogênio, a quebrar todas as moléculas de glicogênio. Isso é chamado de glicogenólise. O glucagon manda fazer isso. Entendeu? E aí, chega um ponto em que acaba esse estoque. É exatamente nas 12 horas. Quando chega perto das 12 horas de jejum, você acabou totalmente o seu estoque de glicogênio. E aí, de onde é que você vai ter glicose? Porque o seu sangue não pode ficar com menos de 80 de glicose. Ele tem que ficar entre 80 e 120. Entre 80 e 100. Não pode ficar fora dessa faixa aí. Porque o teu cérebro precisa de glicose para se manter aceso, para manter o computador cerebral ligado. Então, sem glicose, você desmaia. Você pode ter convulsão. E é por isso que o organismo tem esse mecanismo de sobrevivência. Então, o fígado começa a fazer a chamada gliconeogênese. O que é que é isso? Transforma ácido graxo, que é gordura, em glicose. Transforma proteína em glicose. Então, forma glicose a partir de proteína e de gordura. E nesse processo de formar glicose a partir de gordura, você começa a emagrecer. Então, eis aí por que o jejum intermitente emagrece. Só que começa a partir das 12 horas. Então, é importante para emagrecer que o jejum seja de pelo menos 13, 14 horas. O ideal é o jejum intermitente de 16 horas. Porque aí você fecha todo o ciclo até as 11 da manhã. Então, você vai ter todo o tempo para eliminar toxinas, que é o relógio biológico de eliminação de toxinas, como eu já falei nos vídeos anteriores. Nesse período de 4 da manhã até as 11, é o período em que o organismo está colocando toxina para fora do corpo. Se você comer, você para com isso, para com esse processo, e aí você vai acumular toxina. Esse é o problema. Então, eu, naquele momento, senti fome e resisti. Foi a melhor coisa que eu fiz. Comecei a tomar água. O segredo é tome água, porque a água vai enchendo no estômago e vai passando aquela sensação. E aí você vai se sentindo melhor e vai segurando. Eu cheguei a 14 horas e senti o meu cérebro meio devagar, não conseguia pensar direito, o raciocínio lento. Isso é toxina, minha gente. Toxina sendo liberada. Porque no momento em que o tecido adiposo, as células de gordura começam a lançar na corrente sanguínea os ácidos graxos para o fígado transformar em glicose. O que é que acontece? Libera toxina também. As toxinas que estão guardadas no tecido de gordura, que você acumulou durante muitos anos. E essas toxinas precisam ser eliminadas, mas antes de serem eliminadas, elas passam pelo sangue. E podem perturbar os tecidos, podem agredir os tecidos, aí pode dar dor de cabeça e no cérebro dá essa confusão mental, esse nevoeiro mental, como chamam, o brain fog em inglês. Então, resista a isso, não ceda à tentação, se você puder. Também não force, não. Se você se sentir muito aperreado, entendeu? Muito desesperado para comer, vá até onde for o seu limite e coma. Agora, lembre-se que quando voltar do jejum, não pode comer demais. Porque se você come demais quando volta do jejum, você está estragando todo o processo. Agora, naturalmente, o que eu estou sentindo também, esse é um depoimento que eu vou dar, eu estou sentindo menos fome. Eu estou sentindo que a minha saciedade está vindo com mais facilidade. Eu estou sem conseguir comer demais, como eu comia antes. Isso aí é outra coisa positiva que o jejum está trazendo. Além de disposição, ânimo, eu estou sentindo, minha gente, que a pele está melhorando. A minha pele está melhor. Eu estou me usando como um laboratório vivo. E estou me sentindo muito bem por isso, entendeu? Estou sendo cobaia de mim mesmo para uma coisa muito boa. Estou sentindo um resultado maravilhoso. Estou começando a perder peso. Consegui perder um quilo. Confirmado hoje. Um quilo de gordura. Ah, doutor, isso é pouco. É pouco, não. Um quilo de gordura não é pouco. É um quilo de gordura. Pega gordura e coloca num saco plástico um quilo de gordura para você ver quanto é. É muita coisa. Então, perder um quilo não é pouco, gente. Perder um quilo é muito bom. E de quilo em quilo a gente consegue fazer a galinha encher o papo. Tá bom? Então, gente, era essa a mensagem de hoje. Cuidado para não ceder à tentação. Lembre-se que o jejum intermitente só tem um efeito positivo a partir de 14 horas mesmo. Então, é ideal de 14 a 16 horas. Também não mais do que isso. Eu sou contra esse jejum intermitente exagerado de mais de 16 horas. Aí eu acho errado. Porque aí você já começa a ferir o relógio biológico. Tá bom? Um grande abraço para você. Que Deus possa te abençoar agora e sempre. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele no WhatsApp, compartilha ele no Facebook ou na mídia social que você puder compartilhar. Dá o teu joinha. Dá o teu joinha. Não esquece de se inscrever em nosso canal. Vai aí embaixo. Clica no inscrever-se. E também clica no sininho. Porque o sininho vai dar você as notificações dos vídeos que eu vou postar novos. Ok? Que Deus possa te abençoar agora e sempre com muita luz, paz, amor e saúde. Um grande abraço.